Música Fala galera, aqui quem fala o Vagabres Humanos com mais um vídeo aqui E para vocês de Fortnite, Igorizada no vídeo de hoje, eu vou estar comentando aqui alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E bom, para começar eu já quero falar então a respeito do evento da NBA Eu já coloquei no começo do vídeo o trailer do anúncio dessa parceria E olhem só o que a Epic Games colocou no site deles Jogo cruzado, a NBA chegou ao Fortnite Capricha na mira, o jogo cruzado vai testar suas habilidades Eu já tinha comentado sobre essa parceria, agora finalmente vai chegar no jogo Com as eliminatórias da NBA 2021 chegando, a liga se junta ao Fortnite pela primeira vez Coincidindo com a estreia do torneio Play-In State Farm da NBA Fortnite, mas NBA, jogo cruzado, traz o melhor do basquete à loja de itens Ao modo criativo do Fortnite e uma experiência única com os 30 times da NBA no Fortnite com as batalhas de equipe Lançamento das skins então A partir do dia 21 de maio, ou seja, na sexta-feira às 9 horas da noite no horário de Brasília Os jogadores poderão se equipar e representar qualquer um dos 30 times da liga O conjunto só no controle contém 31 uniformes, inclusive os dos 30 times da NBA Então no total, para quem não está ligado, são 10 skins, 5 masculinas e 5 femininas E pelo jeito vão ter 31 uniformes diferentes para você utilizar O pacotão na sexta também estará disponível para você obter o gesto arremesso-gancho E o acessório para as costas arro-ambulante Que pode mostrar os escudos dos 30 times da NBA Quando os outros jogadores estiverem com o arco-ambulante equipado Você poderá marcar uma cesta Então a mochila, uma cesta de basquete, pelo jeito você vai poder fazer um ponto, vou dizer assim Aí na mochila dos oponentes ou do seu amigo Se você é do tipo que gosta de se exibir, mostre seus movimentos com o gesto móvel driblando Vestiário então de jogadores Alguns dos melhores jogadores da liga vão compartilhar o que vestem quando escapam para o Fortnite A partir da próxima semana, os pacotões vestiários selecionados pessoalmente pelos armadores Donovan Mitchell e Trey Young chegarão à loja de itens Eu não sei se falei o nome deles corretamente, mas enfim, tá aí então Vocês estão vendo agora na tela os dois pacotões que vão chegar na loja Se você gostou de algum dos pacotes, já fique ligado Quando você comprar, como sempre, vai ter aquele desconto maroto em V-Bucks E aqui eles falam então, né, a respeito das batalhas da comunidade Que você pode conseguir V-Bucks como recompensa Olhem só, com o início dos playoffs da NBA Logo após o torneio Play-In State Farm Fortnite, mas NBA e jogo cruzado Apresenta uma competição de 5 dias com os 30 times da NBA Boas-vindas às batalhas de equipe Fortnite e NBA Do dia 19 até o dia 23 de maio, ou seja, já começando hoje Visite a página oficial das batalhas da equipe Que eu já vou comentar mais detalhes Para se inscrever e apoiar seu time preferido da NBA Além disso, você tem a chance de ganhar recompensas no jogo E também V-Bucks Olhem só, essa aqui é a página então das batalhas da comunidade, né, da NBA Que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Você pode entrar, né, logar na sua conta Só que uma parada importante No momento que eu estou gravando, né, tá rolando um bug Que a galera não tá conseguindo logar, tá ligado? Então, infelizmente, muitas pessoas não estão conseguindo, né, entrar nas equipes ainda Mas dá uma conferida, mesmo assim, né, pode ser que no horário que eu postar o vídeo Você está vendo esse bug já tenha sido corrigido, tá? Então você loga na sua conta E são passos muito simples É só você logar na conta, se unir um time a um dos 30 times Que tá mostrando aqui embaixo, né, que fazem parte, claro, aí da NBA Depois é só você completar, né, tarefas dentro do Fortnite Marcar pontos, né, por cada coisa que você faz no jogo, né, conseguir pontos pro seu time E dependendo da colocação do seu time Você pode conseguir recompensas e até mesmo ver bugs Se você completar 3 tarefas, você consegue esse spray aqui, né, do jogador de basquete E se você, né, completar 5 tarefas, você consegue esse banner Ou seja, 2 itens completamente de graça, né, bem fáceis pra você conseguir Agora, se o seu time ficar no top 3 aí do evento Você consegue ver bugs também Olhem só, o time que ficar na terceira colocação, né, cada membro do time consegue 100 bugs O time que ficar na segunda colocação, né, cada membro consegue 300 bugs E se você tiver bastante sorte, né, ficar no time do primeiro colocado Cada membro consegue 500 bugs, o que é bastante coisa Já que é gratuito e também essa mochila aqui, né, do troféu da NBA, tá ligado? Ou seja, recompensas realmente bem legais Só que uma parada muito importante, né, cada time, como eu disse Vai ter um limite de membros, tá? Então entra o mais rápido possível no site, né, logo na sua conta E entra em qualquer time que você conseguir Como eu disse, no momento que eu estou gravando tá rolando um bug Ainda que a galera não tá conseguindo logar, tá ligado? Mas se todos os times já tiverem, né, atingindo o limite de membros Você pode entrar como fã Só que como fã, você não consegue as três recompensas Mesmo se o seu time ficar na primeira, segunda ou terceira colocação Você sendo fã, você só consegue, né, essas duas recompensas aqui, né Completando tarefas, o spray e o banner, tá? Então entra o mais rápido possível, né, pra você conseguir entrar em algum dos 30 times E participar, então, dessa batalha da comunidade E eu desejo, né, boa sorte pra você Você tem que ter muita sorte mesmo, né, pra cair no time que ficar no top 3 Porque, conviamos, não é só você, né, fazer as tarefas Você depende do seu time colaborar também, tá ligado? Então se você, né, for participar do desejo Aí boa sorte pra você E só pra encerrar aqui o assunto do evento da NBA Eles também falam nessa matéria, né, sobre o modo criativo Olhem só, isso é só o começo Na próxima semana a NBA entra também no modo criativo do Fortnite Veja nova publicação para saber mais sobre a central de boas-vindas NBA Na terça-feira, no dia 25 de maio Então, né, se você curte bastante o modo criativo Você também gosta bastante da NBA, né, pelo jeito Vai ter, né, um mapa especial Aí dessa parceria sendo lançado Aí muito em breve, ok? Pra finalizar, mano, só lembrando vocês, né Que amanhã, como é quinta, vai ser liberado, então, novos desafios semanais E olhem só quais vão ser os desafios da décima semana O desafio lendário para você ficar, né, tempo no ar Usando granadas de onda de choque e pulões E as tarefas épicas vão ser as seguintes Eliminar um jogador ao nadar Causar dano a jogadores em até 30 segundos Após pousar depois de saltar do ônibus de batalha 150 de dano Eliminar um oponente, né, com picareta Construir três castelos de areia Causar dano a entrega de suplementos em queda sem de dano Destruir estruturas de oponentes Ao dirigir um veículo modificado E a última tarefa épica, né, para você destruir Três castelos de areia Lembrando, assim, que eles forem liberados Amanhã de manhã, né, como sempre Eu vou trazer um vídeo, né, dando dicas para vocês Então, se você tiver alguma dificuldade Dá uma passada no canal Tenho certeza que o vídeo vai te ajudar bastante, ok? Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Comente aí embaixo, né, o que você achou Dessa parceria da NBA com o Fortnite Lembrando que as skins vão ser lançadas na loja nessa semana Não foi divulgado, né, o preço aí de cada skin Mas eu acredito que vai ser em torno aí de 1500 Z-Bucks Como eu já falei, vão ter 5 skins masculinas E 5 skins femininas E também, né, vou deixar aqui o link na descrição do vídeo Tanto da matéria, que eles falam todas as novidades dessa parceria Como também, né, do site e da Batalhas da Equipe, né Para você entrar, alugar com sua conta E participar, então, né, de algum dos 30 times da NBA Como eu falei Se você tiver muita sorte de ficar no top 3 aí dos times Mais bem colocados, você consegue, né, ver Bucks Completamente de graça aí na sua conta E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí Porque não custa nada e me ajuda muito E claro, né, também mande para os seus amigos Para todo mundo ficar ligado nessa nova parceria Nesse evento também, né, que já está rolando Que vai até o dia 24, então, né, para participar Conseguir, então, né, como eu disse Se você ficar muito bem colocado com o seu time, né Ver Bucks gratuito na conta O que é uma parada, né, com certeza Deixar todo mundo, né, bem feliz aí na comunidade Então é isso, mano, aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou, se eu fui Tchau, tchau Tchau, tchau